As residências sénior de Chão do Grô abriram oficialmente as portas após uma inauguração que contou com a presença do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva. Este espaço pretende melhorar a qualidade de vida da população sénior, fazendo com que os seus hóspedes se sintam em casa, através da realização de diversas atividades diárias, aliadas a uma oferta diversificada de serviços técnicos especializados. Tem condições para aqui receber com imensa qualidade e oferecer uma qualidade de vida para os seus futuros utilizadores, que é muito significativa. Depois, obviamente, vai ser um polo criador de emprego, de emprego de qualidade, e vai ser também uma experiência que todos esperamos que seja muito bem sucedida e que dê origem a outro tipo de investimentos semelhantes nesta região do país, que tem necessidade de investimentos criadores de empregos e oferece uma qualidade ambiental que é indiscutivelmente um fator distintivo, muito positivo para este tipo de investimentos. As necessidades sociais do país, nomeadamente no campo dos mais idosos, justificam também um importante investimento privado nesta área. Este espaço, que agora nasce em Nelas, surge de um desejo por parte de José Machado, natural de Nelas, e da sua mulher, Ana Machado, em desenhar um projeto à medida daqueles que pretendem viver com qualidade. A razão de conceber este projeto liga-se um pouco a situações que eu fui vendo, fui observando, algumas com membros da minha família. coisas que não me pareciam naturais, não me pareciam lógicas. O carinho que eu tinha por eles e vê-los em situações menos alegres, os últimos anos eram passados de uma forma triste, por norma, fechados. Isso sempre me chocou e não pude vir deixando observar, pelos diferentes países para onde estive e pelas viagens que fiz, de outras respostas que havia para esse problema. Fui observando outras soluções, fomos pensando e havia sempre o desejo de começar um projeto nosso aqui no meu conselho. Dessa discussão, ou dessas conversas entre mim e minha esposa, surgiu esta ideia. Surgiu a ideia de criar um conceito diferente, onde as pessoas de mais idade pudessem realmente apreciar os seus dias, pudessem viver os seus dias e pudessem transmitir aquilo que conheciam aos outros. E daí conseguimos conceber este projeto e conseguimos depois, calmamente, pôr as ideias em que, acima de tudo, damos ênfase ao bem-estar do hóspede. Nós sabemos que não é uma situação normal, ou não é normal, chamar hóspede a um utente destas instalações, mas nós queremos que eles sejam realmente uns hóspedes, porque vão ter que se sentir bem e vão ter que ser tratados como tal. O chão do Grou pretende envolver-se na comunidade local e oportunidades não faltarão. Desde logo do ponto de vista da acessibilidade, depois do ponto de vista da animação, depois do ponto de vista de todas as infraestruturas culturais e sociais serem também realizadas aqui ou as daqui serem realizadas na nossa oferta, na Universidade Sénior, na rede de cuidadores informais, uma ligação também, através que nós estamos a tentar potenciar através da Universidade Sénior, com o movimento associativo e com encontros intergeracionais e, portanto, virão para aqui pessoas com grandes experiências de vida, com grande conhecimento, com grande formação e que, na ótica do envelhecimento ativo, isso tem que ser transmitido às novas gerações e, estando aqui, naturalmente vai integrar-se e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance e o que é possível, no sentido de que estas residências Sénior do Chão do Grou passem a ser mais residências das comunidades municipais e, portanto, não separadas da comunidade, mas absolutamente integradas nela. As residências arrancam com 23 quartos individuais e duplos e 6 apartamentos. Para além das paisagens das Serras da Estrela e do Caramulo, bem como dos caminhos pedonais, o objetivo é que este espaço seja contemplado num futuro a curto prazo, com piscinas interiores, ginásio, espaço de culto e outras saulas terapêuticas. Numa terceira fase está prevista a construção de um pequeno aldeamento. Música 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 Música